Música Boa tarde galera, beleza então, vamos que vamos Preparar mais um vídeo aí pra vocês nesse sertão baiano aqui No cerrado nordestino, vamos ver Valeu Aí o sertãozão aí Você vem logo de cara aí Né Vamos que vamos galera Beleza então Música 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 Barreiro seco né É a seca do sertão galera Já fiz um vídeo aqui essa semana passada Mas vou continuar a fazer pra vocês ver a maravilha do sertão O mar do sertão É Essa não é a novela né galera, aqui é real Aqui é real Vocês estão vendo A olho nu Então vamos que vamos que vamos que eu vou mostrando aí Ao vivo de acordo Agora galera você vê É o outro lado da coisa É o outro lado da coisa né, você vê essa terra seca aí Quando tá uma chuvada com 15 dias tá tudo florado né, tudo verdinho A natureza né, porque Mas que esse sol quente, essa quentura mata o germe né, que tem aí quando dá chuvada aí nasce tudinho bem, aquela força né, o capimzinho Nasce na beira da piscina Nasce na beira da piscina capim canela Aí fica bem verdinho E através dessa, dessa umidade, desse calor mata qualquer coisa né, qualquer germe que tem E quando bate a chuva aqui, a planta nasce, a vegetação, o capim ela nasce com força Beleza então, valeu pela indicação né Menos todos Menos todos Ali onde era o barreiro né, que podia tá seco aí Aí tem um matinho mais verdinho Que tá úmido né Na terra Quando Deus manda a chuva fica tudo verde Enche os barreiros né galera E assim se vai E assim se vai É a natureza Porque eu tava vendo no estudo Que o homem não tem idade pra ser pai né E a mulher já tem também Depois dos 35, 40 anos já é difícil tá vendo É a natureza mesmo né É a natureza mesmo né 35, 40, 50 aí já Já é arriscado né Porque É a natureza, já o homem não O homem não foi Não é científico ainda né, nessa idade O homem ser pai Olha aí É um negócio incrível né Eu vi no estudo Os médicos dizendo né A gente escuta e vê A gente que anda atualizado né Tem que atualizar aí pra os ouvintes do canal Caminhoneiro, o Rei do Universo A gente sabe que Mas saiba que Pra mulher tem idade né Tem uma certa idade já pra engravidar Até os 35 anos Mas o homem não tem idade pra ser pai Entendeu? É a natureza Não foi Desenvolvido esse estudo ainda né Por aí pelo outro lado tem muitas coisas né Mas Os médicos falaram e eu escutei foi isso Então valeu galera Uauá gerando água Em frente né E vamos aí Mostrando aqui As beleza natural No sertão e aqui nas margens Da BR-235 Que é a nossa rota Uauá 40km É o nosso caminho É o teu caminho Que vai assistir Esse vídeo aí galera Aproveitando né Vamos mostrar aqui Os carros da Maratá aí Tudo fardão aí Anda de 3, 4 Já passou uma Roma lá na frente Agora ele sempre anda com segurança Vai de segurança nem tocado por aí Ah Ele vai assim e vai pra Petrolina Juazeiro Aquelas cidades ali da região E circo vizinha né Tem que ver quando eu vou pro Ceará Eu topo o mundo Esse caminhão da Maratá né Então é isso aí galera Saiba que você Embatado por 70 80 anos Pode ser pai ainda É Mas a mulher não Se ela tiver 35 40 anos É Isso Tem que fazer tratamento Tem um Site que eu vi aí né Aí eu tô divulgando aí Pode ir lá que vocês vejam bem né galera É Altavixo galera Tem uma pedreira ali já Abadonada Enquanto isso nós vai mostrando aqui Desertão Desertão do sertão Está na sua mão Porque você assiste pelo celular né Os vídeos É no tal Desertão Do sertão Na sua mão Muitos morros Muitos morros Na facina lá Muitos montes Mas não é os montes de Sião não É os montes aqui da Bahia de Calveirão da Serra E nós vamos mostrando aí pra vocês aí que tem um prazer de assistir o vídeo aqui no canal galera Vocês vão ficar maravilhados Vocês vão ficar maravilhados Aqui nós só mostra os centros bonitos das grandes capitais não Aqui nós mostra o sertão Aqui nós mostra o sertão A raiz aí Por onde a gente andar A gente vai conectar diretamente pra vocês Porque vocês são a cereja do nosso bolo Aí nós temos que fazer o melhor pra vocês galera Beleza então Vocês são a cereja do nosso bolo Aí nós temos que fazer o melhor pra vocês galera Salmos 23 Versículo 6 que diz assim aí Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Muito bom salvo todo Isso é o capítulo 6 do salmo 23 Salmo 37 versículo 4 e versículo 5 que diz assim Eleita-te também no Senhor e Ele considera o que deseja o teu coração Versículo 5 que diz assim aí Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Então nós temos As nossas forças né Por causa do Senhor Nós entregamos o caminho a ele e ele vai fazer Milagres e maravilhas Na minha e na tua vida Que vai assistir esse vídeo Dando glória e aleluia Dando glória e aleluia E saber que nós temos donos É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que na sua palavra ele Vinde a mim Todos que está descansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave E meu fardo é leve Então vamos a ele Você que está oprimido aí Sabe o que fazer mais da vida Vá lá Dê um passo Faça alguma coisa Se envolva Na obra do Senhor E você vai receber as bênçãos Divinas Espírito Santo de Deus Vai trabalhar na tua vida Você que está desesperado Não se desespere Porque O mundo é pecaminoso Nós vivemos nesse mundo Nós não somos dele Nós temos um dono Que é o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Procurem Uma igreja Certo? Se você está desesperado Não se desespere não Nós temos um dono É o Pai que está no céu Porque Ele é o caminho A verdade e a vida Sem ele Nada do que foi feito Seria feito Então nós Nós temos Um pingo De dúvida Nós só cremos Ele pode Ele cura Ele salva Ele batiza E leva para o céu Ele perdoa o pecado Isso é você Se provar diante dele Pedir perdão a ele Que ele perdoa Amém? Isso aqui foi assim Dentro da semana passada Desse irmão aqui O caminhão aqui Pegou fogo aqui Lá de Aracaju Então meus queridos e amados irmãos Deixo para vocês Esse pequeno comentário aí Não se despedem Siga em frente Procure se envolver Você que se Não Você não se desespere Não se desespere Saba que você tem um dono E é poderoso Ele é poderoso Procure fazer alguma coisa Na obra do Senhor Ele vai mandar os anjos Ele vai Tomar conta de você E você vai ser uma benção Na mão do Senhor Não pense que você é nada Você é tudo Você tem um valor Eu e você temos um valor O Espírito Santo O Espírito Santo se envolve em você Em mim e em você Pra que se desesperar, né? Se valorize Se valorize Porque Deus vai Valorizar você Você tá me entendendo? Então É esse pequeno comentário que eu deixo para todos Queridos e amados irmãos Que vai assistir esse vídeo E toda a galera aí do canal Sempre medita aí na Palavra do Senhor E dê a Bíblia Sagrada Que ela vai te orientar Ela vai te orientar sempre Tirar as tuas dúvidas, né? E você vai ser benção Na mão do Senhor Amém? Se você quer, diga amém As bordas, as bordas Fiquem lá, mano Não, vem pra cá Não, vem pra cá Não, ele fica olhando Então meu, se montar aí Os Montem Não, é os Montem do Ceão É a Serra do Caldeirão da Serra Aqui tem um barzinho aí Um restaurantezinho Eu nunca parei não Porque aqui é deserto, né? Mas aí não tem problema Aí pode parar tranquilo Olha os cães aí, galera Aqui desviado por água, né? Que dia é bom que você vê, né? Agora de noite, quando você vê, tá em cima E essa parte aqui, para agora É toda assim Tem mais remédio do que Caroço de quebaba Na boca de vaca leiteira Quando tá mastigando o caroço de manga É remédio Remédio de buraco Então galera, valeu Um forte abraço E... Medite na palavra Viu? Na Bíblia Sagrada